Por acima de tudo o amor Bem, nesse bloco nós vamos apresentar mais uma vez uma parceria, uma empresa que enxergou o Espírito do Amor, que tem o DNA dela, o sentimento de ajudar as causas sociais, as obras sejam importantes. E nós estamos recebendo a família, que é dona desse produto, que é a Bioleve, uma água muito conhecida no estado de São Paulo, e que está aqui conosco o Frederico Aragão, a sua esposa, com a empresa toda aqui, apresentando uma parceria com o Hospital do Amor sobre esse produto. E uma água extremamente conhecida. O Frederico disse que esse projeto é uma forma de homenagear o seu pai, que é o fundador, o Flávio Aragão, que faleceu de câncer. Uma história, como histórias de famílias que, ao saber que o câncer pega em todas as pessoas, de qualquer classe social, e muitas famílias têm esse problema, nós estamos vendo que houve uma sensibilidade do Frederico em fazer essa homenagem pela história que ele viveu nesse momento que seu pai se tratou. Frederico, nós estamos aqui recebendo os produtos, é uma embalagem muito bonita, uma água normal e uma com gás. E eu queria te perguntar, pelo fato de vocês, você está fazendo, você enxergou a importância de ajudar o câncer aqui, você é uma instituição que atende 100% o serviço público, e aí você sabe que vai ser beneficiado as pessoas que mais precisam. Queria que você pudesse explicar como é que nasceu esse projeto de fazer essa parceria com o Hospital do Amor. Esse projeto nasceu depois que o meu pai teve todo esse problema, e foi muito difícil para nós, a gente passou por uns seis meses muito duros, e isso sempre estava nele, sempre foi uma coisa que ele passou para mim, para o meu outro irmão, e para a minha esposa, e para a minha mãe, era sempre estar ajudando o próximo. Independente de quanto a gente estivesse, era sempre passar o amor, passar a humanidade, o carinho, e foi aí que surgiu essa ideia de estar ajudando aqui o Hospital do Amor, como é um hospital onde é 100% vive de doações e do amor que vocês passam para todos os pacientes aqui, foi aí que surgiu essa ideia, e montamos essa garrafa em homenagem ao meu pai, e em parceria com vocês. É interessante, porque essa marca, essa água já existe há quantos anos no mercado, e principalmente no estado de São Paulo? A Bioleve está há 28 anos no mercado, e estamos muito fortes no estado de São Paulo, atendemos o Brasil inteiro, mas o nosso foco mesmo é o estado de São Paulo. E a empresa só é água, ou tem outro produto? Não, a Bioleve conta com água, conta com refrigerantes, sucos energéticos, chás, temos uma linha muito grande. E a sede, o produto é onde? A nossa sede fica em Lindóia, interior de São Paulo, uma cidade de 5 mil habitantes, onde tem muito verde, e tem as melhores águas minerais. É famosíssima a região de Lindóia, nem se fala isso. Uma história interessante é que eles, ao enxergarem a maneira de fazer uma doação para o Hospital do Amor, já o produto vai ser lançado agora, estamos apresentando esse produto no mercado, e vai ter o selo aqui do Hospital do Amor, e eles já trouxeram uma receita antecipando as vendas, já estão se demonstrando favoráveis nesse contexto de parceria, em fazer um produto onde eles possam beneficiar realmente a receita do produto em favor do Hospital do Amor. É um lance, esses lances desse tipo de... que vocês optaram em fazer pelo Hospital do Amor, é muito comum em todos os partilheiros que você vai no supermercado nos Estados Unidos, principalmente, o que chama muita atenção é pelo fato de existir um hospital muito forte em marketing e também em cura nos Estados Unidos, que chama San Giudice em Memphis, nos Estados Unidos. E ele tem parceria conosco aqui no Hospital Infantil, que você vai conhecer hoje. E eles, basicamente, eles têm quase todas as linhas de produto na partilheira do supermercado, eles têm esse exemplo que nós estamos fazendo aqui. E o foco das pessoas entenderem por que o programa que nós estamos falando, chama Acima do Tudo Amor, ele está dando uma dimensão para as pessoas que estão nos assistindo, saber por que alguém que nem conhecia o hospital, como é o caso da sua família, se interessou em fazer uma aliança com a marca de vocês com o Hospital do Amor. Então, é importante a gente salientar duas coisas. Uma, o fato de nós sermos uma instituição que atendemos 100% SUS há 61 anos, fizemos agora 24 de março. E, segunda, pelo fato que é muito bem divulgado e muito claro que o Hospital do Amor tem uma missão de fazer uma medicina tão honesta, mas tão amplamente honesta com tudo, que nós temos um zelo, um orgulho de dizer que nós curamos mais que qualquer serviço público do Estado de São Paulo. Não vou nem falar do Brasil, porque no Brasil o serviço público não cura nada. Mas o Estado de São Paulo tem bons serviços, serviços públicos, mas nós temos um índice dos seis tumores principais no câncer, nós temos uma média de cura de 27% a mais do que a média de qualquer serviço público que trata câncer no Estado de São Paulo, que é o Estado rico. E, nos Estados Unidos, essa diferença de 2, 3%, é onde você vê o maior índice de doação, onde as empresas, onde as indústrias enxergam a forma de escolher a doação para aquela empresa. E, tudo isso, a gente tem, sem dúvida, esse know-how, esse índice de cura superior aos serviços dentro do valor nosso, que é serviço público, e chama a atenção para as pessoas entenderem. Porque um amigo, um amigo meu e amigo comum dele, contou a história e ele acreditando naquela verdade que ele falou, que é o nosso amigo do Camargo, que é o, hoje é o estilista dos homens mais famosos aí, né? E a gente não pode deixar de agradecer a capacidade que o Camargo teve de transmitir essas verdades, o que somos, e afetou e atingiu o coração do Frederico, da família, e que esse fato aconteceu, e nós estamos celebrando aqui como é que acontecem essas coisas. Então, o programa também tem esse viés de mostrar a virtude para quem está assistindo, que ele administre bem o seu negócio, que ele mostre com provas científicas, o que é o melhor que ele faz em prol do serviço público, que as empresas podem ter o que nós temos, estamos recebendo, porque as evidências com provas científicas do que nós temos é que chama a atenção das pessoas, e por isso que nós estamos aqui celebrando esse momento, porque o Frederico nem conheceu o hospital, ele e a sua esposa estão chegando, nem conheceram o hospital, por ouvir e pelos fatos serem verídicos, é que veio essa vontade de nos escolher, e assim é o que tomara que todas as instituições públicas tivessem como referência fazer o melhor, para ter a oportunidade que nós estamos tendo de aumentar nossas parcerias e nossas ajudas. Então é isso, Frederico, eu queria agora que você contasse como é que o Camargo te colocou para você, sem conhecer o hospital, você ter esse discernimento e colocar sua marca conosco aqui. Eu estava conversando com o Camargo e contei do projeto, que tinha essa ideia de uma água, aí ele na mesma hora falou, vou ligar para o Henrique Prata. Foi o momento que ele te ligou e conversamos, depois ele me contou toda a história, todos os valores que o hospital transmite, todo o carinho, todo o amor. E eu fiquei encantado com aquilo, até ele falou, vamos visitar, eu falei, não, não, não preciso nem visitar, está certo, está feita a parceria, vamos só acertar, porque por mim já está tudo de acordo. E foi assim, amor, pelo que o Camargo falou e pelo que eu vi, e eu acho que fizemos uma grande parceria que vai ser muito bom para todos. É, para vocês terem uma ideia, nós vamos passar agora um pouquinho no final o vídeo institucional da Bioleve, mas nós vamos também mostrar a visita dele no hospital, que ele tem certeza que vai se surpreender de ver o que é possível com a força de uma consciência de uma sociedade que tem amor, de ajudar aquilo que tem amor, e aí nasce a história como essa, e nós vamos, nós vamos mostrando junto com a sua visita um pouco também aqui de você conhecer o Hospital Infantil que vai tocar profundamente seu coração mais do que já está tocado e assim vocês vão poder enxergar e ajudar com muito amor. Muito obrigado, quem está nos assistindo aqui vai conhecer agora o institucional dessa empresa, de quantos anos tem a empresa de vocês? 28 anos. Então é uma empresa madura, né? Já adulta e veio do berço, veio do amor que seu pai dedicou para essa missão e agora se unindo ao Hospital do Amor. É isso que eu queria ver, acompanhe agora a visita e acompanhe também o vídeo, vocês vão adorar saber como é que o Hospital do Amor ganha esses presentes que vêm do céu. Acompanhe aí. Um grande homem, um grande legado, eternizado pela sua essência altruísta e autêntica. Deixou muito mais que saudades, deixou exemplo pela sua força no trabalho e que continua viva em cada sonho e projeto que realizou. Apaixonado por Lindor, ele encontrou ali uma das melhores águas do Brasil. O sucesso que conquistou era combustível para alimentar outros sonhos e ao longo de sua vida ajudou instituições de caridade, projetos beneficentes e ambientais. Apoiou atletas, esportes e comunidades cristãs de Lindor. Foi mais que um patrocinador, foi um incentivador. Foi um incentivador. Em homenagem a este homem tão admirado e querido, hoje lançamos a nova linha de água mineral Bioleve Faz. A água que faz o bem. A Bioleve Faz é um produto muito especial que vai homenagear o legado de amor ao próximo que o Sr. Flávio exercia com tanto carinho, onde parte dos lucros gerados serão revertidos para o Hospital do Amor ressaltando o compromisso social da Bioleve e ajudando pessoas na luta e prevenção contra o câncer. Bioleve Faz uma assinatura de respeito. Por acima de tudo o amor gostaria de me apresentar sou Henrique Prata presidente do Hospital do Amor você já sabe que o Hospital do Amor não existiria sem as doações da sociedade civil mas não sei se vocês já sabem que é possível fazer isso sem gastar nada por isso hoje eu convido vocês a conhecerem nossa campanha declaração de amor pois as pessoas que declaram imposto de renda na modalidade completa podem destinar parte do imposto de renda para o Hospital do Amor para facilitar essa jornada nós criamos um site com todo o passo a passo de como fazer essa doação que seria uma das maiores declarações de amor pelo Hospital do Amor nos ajude precisamos do seu imposto de renda para o Hospital do Amor e para o Hospital do Amor e para o Hospital do Amor do Amor